Salve galera, Crentox! Um bom tempo sem fazer unboxing, talvez é um jogo que é lançamento, saiu pouco tempo pela Capcom, mas acho que vocês vão gostar. Primeiro post, ó a massa esse post do Counter Strike. Agora vamos ver o jogo, nossa quanta coisa a Chape B mandou, jogos usados, demo game usado, o negócio de parceria deles, e aqui o jogo Mega Man X Legacy Collection, vou abrir aqui, dos Mega Man antigos eu cheguei a jogar mais o X4 e o X5 lá no Play 1, ah não vem nenhum código não, são dois CDs como eu tava imaginando, mas esse aí galera, esse daí é um jogo que é que nem Crash, marcou minha infância, é, a gente falou que gosta assim se eu poder trazer, e nos vemos então no próximo unboxing, falou! Tchau! 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 Tchau!